Olá galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos e também que deixam os seus comentários sobre os vídeos apresentados. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades aqui do canal. Hoje eu vou fazer uma apresentação mais interessante sobre as correntes de cerâmica, que muitos se perguntam, vale a pena investir? Então hoje eu estou aqui com duas correntes da Ceramic Speed e da Mucoff, que são duas correntes de alta performance para quem está buscando eficiência energética. Para quem não conhece a empresa, a Ceramic Speed é uma empresa da Dinamarca e a Mucoff é uma empresa americana, que fabricam as correntes passo a passo. O principal foco dessas correntes são para quem está buscando ganho energético, que eu vou explicar no decorrer aqui do vídeo. Hoje, para quem tem uma bike de estrada, por exemplo, sempre está buscando a questão de peso, do carbono, mais uma conjuntura eletrônica ou até uma conjuntura mecânica, mas buscando o máximo de eficiência. Então, a Ceramic Speed e a Mucoff desenvolveram produtos especificamente para esse ciclista, ou até para o Mountain Biker também, porque eles não podem esquecer desse lado também. Então, a ideia dos produtos de cerâmica, em geral, é justamente para quê? Aquele usuário, vamos supor, dois ciclistas utilizam a mesma bicicleta, só que com itens diferentes. Sendo o ciclista A, ele utiliza um conjunto Shimano padrão, sem nenhuma alteração cerâmica, e o ciclista B, ele utiliza uma corrente de cerâmica. Qual vai ser a diferença no final da ponta? Supondo-se que no mesmo sprint final de uma corrida de ciclismo de estrada, o ciclista A, no seu conjunto humano normal, ele projete uma força de explosão de mil watts de potência total. Enquanto o mesmo ciclista B, com a corrente de cerâmica, no caso, por exemplo, ele vai gerar 995 watts, com a mesma simulação do ciclista A. O que ele está ganhando com isso? Ele está ganhando energia, ele está conservando energia física, e ele pode ganhar do ciclista A. Por quê? A explosão de potência é menor, e o resultado, ele consegue ter uma capacidade de explosão maior, sem perder o rendimento. Então, isso é um ponto diferencial. No mountain bike, a mesma aplicação. E elas podem ser usadas também na linha de mountain bike, sem nenhum tipo de restrição. Claro que, o cuidado com as correntes de cerâmica, e produtos de cerâmica, é o mesmo. Então, desde cuidado na lavagem, lubrificação, manutenção, troca no período certo. Como eu fiz no último vídeo, há como se trata de uma corrente, então ela deve ser sempre lubrificada, e sempre feita a manutenção corretamente. Especificamente nas correntes de cerâmica, elas já vêm de fábrica, deste modo. Então, como vocês podem visualizar, elas têm esse banho de cerâmica em cima. Então, aqui neste caso, não é necessário fazer nenhum tipo de manutenção, até que o seu sistema primário seja extraído, seja saído da corrente. Então, se você está pedalando, ele vai começar a se esvair com o tempo. Depois, você vai refazer a aplicação com um lubrificante apropriado de cerâmica, para manter a eficiência do seu produto. E aí vem a grande diferença da história. Flamax, o que essa corrente tem, comparada a uma corrente padrão? Bom, uma corrente de cerâmica, nada mais nada menos, que é uma corrente comum da Shimano, do AKMC, ou outras empresas que fabriquem correntes. A principal diferença é no tratamento. Enquanto a corrente Shimano, ela tem um tratamento padrão da própria Shimano, que utiliza o sistema Dynasys, entre outros, no seguinte, correção, o sistema Siltek, da corrente Shimano, a linha CeramicSpeed, ela tira tudo isso. Então, para não existir o TEC, não existe nada de tecnologia do fabricante de fábrica. Então, o que vai acontecer? Ela vai tirar essa parte da fabricante original, e vai colocar o tratamento dela. Então, todo esse embasamento que você está vendo aqui, que está na corrente branca, praticamente, é todo o tratamento da CeramicSpeed, assim como o da Mucov. Então, ela vai, basicamente, colocar todo um tratamento químico interno, entre os elos, principalmente. Para quê? Para que a corrente tenha máximo eficiência e menor atrito. É aí que está a grande chave da história com uma corrente de cerâmica. Ela gera menos atrito, tanto, vou pegar um exemplo aqui, da coroa da bicicleta, ela gera menos atrito na coroa, comparada a uma corrente comum. Então, para quem fala, olha, eu quero uma corrente eficiente, aqui, uma corrente de cerâmica. Não se preocupe com o peso, porque corrente de cerâmica, ela vai usar sempre as correntes de máxima performance. Exemplo, Shimano Dura Ace ou KNCS. Ela não vai usar a corrente Gold ou outras mais tradicionais, por fatores de utilização. Sendo que, correntes de cerâmica, você vai encontrar na linha de 10 velocidades ou linha de 11. Isso variado se o fabricante é claro. Manutenção. A corrente de cerâmica, hoje, existe uma manutenção um pouco mais específica. Então, por exemplo, o tratamento primário dela vai funcionar até 650 quilômetros em ambientes secos. Então, se você está na estrada, no treinamento, na sua prova, você vai poder usar sem fazer tratamento, sem fazer a lubrificação. Não é necessário. Claro que, depois de passar esse processo, ela começa a perder eficiência, que é um processo normal. Então, o que será feito? A aplicação da lubrificação de cerâmica. Por exemplo, a Ceramic Speed, ela manda no kit dela um lubrificante Squirt, que ela tem uma parceria com a marca. Então, você vai usar o óleo lubrificante cerâmico para correntes de cerâmica. Na Mucoff, você pode usar o próprio lubrificante da marca, que a empresa dispõe, ou pode usar o Squirt também, ou outro lubrificante de sua preferência. Mas sempre utilize a opção de cerâmica. Como ela se trata de uma corrente tradicional Shimano, ou KMC, ela vai ter o seu tempo de vida determinado pelo ciclista. Como eu disse no vídeo passado, a questão da utilização. Quanto mais ele utilizar corretamente a combinação de marchas, maior a durabilidade. Quanto menos ele usar correto, ou mais forçar a relação, menor será a vida útil da corrente. Então, em questão de valores, ela tem um valor superior a uma corrente de 11, ou até mesmo de 12. Porém, em compensação de rendimento energético, ela é bem superior a esses casos mais tradicionais do mercado. Nesses casos aqui, elas possuem 114 elos. Em ambos os casos, como apresentados aqui. As garantias são, Ceram Xpeed, ela oferece 4 anos de garantia contra defeito de fabricação. Não é aplicado a mau uso, tá gente? Tem muitos usuários que acabam tendo essa confusão. Pô, mas é 4 anos, eu vou usar durante 4 anos? Depende muito do seu uso. Agora, se ela apresentar um defeito de quebra e for comprovado o defeito, a garantia é aplicada. Agora, caso a má utilização seja constatada, a garantia se aplica-se nula. Na MUCOF, a garantia é de um ano contra o mesmo defeito de fabricação. E o principal item, que é o mais importante, para quem já está assistindo o vídeo aqui, é a potência equivalente que a corrente vai te oferecer. A Ceramic Speed, de exemplo, ela garante até entre 2 a 5 watts de potência total. A MUCOF, como aqui do lado, ela garante até 10. Então, ela dá uma garantia um pouco adicional em relação ao Ceramic Speed. Mas isso é de cada fabricante e de cada tratamento realizado. A MUCOF utiliza uma corrente dura Acio 901, no caso, que é equivalente à linha XTR, e a linha Ceramic Speed utiliza a mesma 901 ou a KMC linha S, a linha de alta performance da empresa. Então, basicamente, é isso daqui em relação às correntes de cerâmica. Para quem está querendo investir ou até para quem está querendo fazer um upgrade na bike, vale-se o investimento para quem está buscando performance. Se você tiver dúvidas, quiser saber mais informações, quiser fazer a aquisição do produto que ele se encontra à disposição aqui na loja, teria o prazer em atendê-lo. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.